2020 foi uma catiça uma tirissa, um horror aninho safado de Sebastian Vettel na Ferrari que falou falhamos o que será desse 2021 agora na Aston Martin? renascerá? é o que falaremos a respeito nesse GPS 10 olá amigos do Grande Prêmio tudo bem com vocês? 2021 chegando feliz ano novo pra todos mais uma vez trago o Fernando Silva pra falar a respeito deste homem tetracampeão mundial lá em 2009 a 2013 2010 a 2013 mas que depois nos anos de Ferrari um ou outro brilhareco teve aquele 2018 naquele GP da Alemanha marcante no final das contas saiu mal da Ferrari no ano péssimo que teve no ano passado e agora tem mais alguns bons anos pela Aston Martin a descendente da Racing Point que ganhou no ano passado uma corrida com Sérgio Pérez e foi pole com Lance Stroll no GP da Turquia Fernando Silva traga para nós o que será de Sebastian Vettel em 2021 quais os prognósticos tudo bem Fernandão? o mundo Fernandão agora sim agora sim salve salve Vitor Martins salve salve as amigas aos amigos do Grande Prêmio feliz 2021 feliz 2021 que esse ano seja muito melhor em muitos aspectos do que foi 2020 que logo estejamos vacinados Vitor eu vim de verde para este meu primeiro vídeo do ano que é o verde a cor da esperança e a mesma esperança que eu acredito que o Sebastian Vettel tenha de que 2021 seja um ano muito melhor do que esse último 2020 que se passou e que foi muito ruim foi o pior da carreira do Sebastian Vettel como um todo ele teve aquele pódio lá no GP da Turquia que foi o pico foi o ápice da sua temporada mas no fim das contas o 2020 dele foi muito ruim e esse novo esse novo ano ele traz uma perspectiva bastante positiva porque ele entrando no lugar do Sérgio Pérez nessa estrutura bastante sólida da Aston Martin antiga Racing Point nova Aston Martin ele vai ter a missão de comandar a equipe em uma situação muito mais promissora com uma possibilidade muito maior de conquistar pódios e como o Sérgio Pérez fez nesse último ano conquistar também vitória é muito possível que esse cenário possa acontecer tem uma situação que a gente claro vai abordar ao longo do vídeo que é o fato de que como aconteceu com o Sérgio Pérez nos últimos dois anos é a tendência que aconteça também com o Sebastian Vettel a partir dessa temporada de carregar Aston Martin nas costas porque não dá pra contar mesmo com o Lance Stroll como nós vimos na última corrida da temporada passada o GP de Abu Dhabi Vitor Martins Pois é Lance Stroll precisava em determinado momento dois pontinhos coitado pra ser o terceiro colocado no campeonato colocar a Racing Point como terceiro colocado e no final das contas na última volta ele tomou uma ultrapassagem do Esteban Ocon não que faria diferença naquele momento mas pra se ver como não dá pra contar com Lance Stroll ainda o ponto é Fernandão nós vamos falar claro a respeito disso de como ele vai ser o líder nessa Aston Martin nesse ano e tá aí a foto dele sem a roubagem em Ferrari você consegue dizer em alguns pontos onde foi o erro dele onde foi o erro da Ferrari se o erro dele se deve a Ferrari as várias mudanças de chefia que teve ao longo dos últimos anos é bom lembrar que dias antes da aposentadoria do Vettel como piloto Ferrari o Luiz Camilleri se demitiu da Ferrari o CEO o diretor executivo se demitiu ele havia entrado no lugar do Marquione que morreu um pouco mais de dois anos atrás aí teve o o Luca de Montezemo o Marco Mattiati que era vendedor de carros lá nos Estados Unidos e no final das contas a Ferrari não tinha não tinha uma chefia o problema o problema do Vettel é essencialmente o mundo Ferrari o Victor eu vou eu vou começar do fim para depois abordar um pouquinho desse contexto uma das imagens mais marcantes desse fim de temporada foi da entrevista coletiva que o Sebastian Vettel deu lá no fim de semana do último GP de 2020 GP de Abu Dhabi e a expressão dele era muito envelhecida como ele envelheceu em cinco anos né aquilo foi incrível né porque assim ele tem 33 anos mas parece até que tem mais e esse esse aspecto todo me faz pensar o quanto o ambiente Ferrari exerce uma pressão acentuada sobre seus pilotos o Vettel a gente lembra ele foi contratado a peso de ouro para substituir o Fernando Alonso que deu até deu certo na Ferrari né ele conquistou algo bem importante mas faltou o título ele não saiu bem em Maranello e aí o Sebastian Vettel ele foi contratado para ser esse cara que reconduzisse a equipe aos títulos tá vendo Fernando até aproveitando essa foto ele encabeia o que você está falando o Vettel está quase careca incrível incrível tem uma foto aí eu separei para o Berton tem uma foto de quando ele fez não foi a apresentação mas a primeira foto a primeira selfie dele na Ferrari olha a diferença olha a diferença olha como o Vettel envelheceu nesses 5 anos de 2015 a 2020 é impressionante é impressionante eu fiquei estar recido com essa comparação e isso mostra mesmo reflete um pouco do quanto essa pressão acaba sendo prejudicial o Vettel a gente lembra ele foi contratado a peso de ouro para substituir o Alonso era o começo da gestão do Maurizio Arrivabene que era o homem forte da 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 Felipe Morris principalmente nos Estados Unidos e foi contratado para substituir o Marco Matiati ele ficou apenas um ano e aí entrou o Arrivabene e aí ele começou a desenvolver um trabalho de reconstrução da Ferrari só que ao longo desses anos os resultados eles não vieram como como esperado ao mesmo tempo que a Mercedes conseguiu ampliar o seu domínio na era híbrida e a Ferrari tem um cenário que lembra um pouco os clubes de futebol aqui do Brasil é uma situação muito imediatista então eles mudaram o comando eles renovaram a estrutura o Arrivabene ele não ficou tanto tempo assim teve essa questão também que foi algo bem importante para a Ferrari que foi a morte do Sérgio Marchione e como isso mudou por completo os rumos da equipe e essa situação do passamento do Marchione foi justa foi mais ou menos ali na época em que o Vettel cometeu aquele erro que mudou a história da temporada 2018 e por que não dizer mudou a história dele na Ferrari aquele erro no GP da Alemanha de 2018 que estava quase ganho o Vettel errou ali com a pista úmida e naquela mesma corrida o Hamilton ganhou depois de ter largado em 14º e aí foi arrancada dele para o título e isso coincidiu com a derrocada do Vettel na Ferrari aí prevaleceu a decisão que era o desejo do Marchione de promover o Charles Leclerc que fez uma grande temporada de estreia na Sauber ele foi promovido a titular da Ferrari o desejo do Arrivabeni era manter o Kimi Raikkonen ao lado do Sebastian Vettel que era uma situação cômoda porque o Vettel tendo ao lado o Kimi Raikkonen um companheiro de equipe que tinha seus brilharecos aqui e ali mas não conseguia impor a pressão que o Leclerc passou a impor em 2019 então esse foi o começo do fim do Sebastian Vettel tanto que as duas últimas temporadas em 2029 e no ano passado em 2020 foram muito ruins muito difíceis com muitos erros poucos acertos e aí quando o Matias Binotto foi promovido a chefe da Ferrari aí é que azedou por completo a situação ficou um clima muito ruim entre os dois e aí foi determinante para a saída dele o Vettel não o Vettel mas se não me engano foi o Otmar Zaffnauer que é o chefe da Aston Martin chefe de equipe da Aston Martin ele disse que o mais importante era tratar o Vettel com carinho com amor e esse amor foi o que Sebastian Vettel não sentiu não da Ferrari ele é muito querido muito amado pela Ferrari mas principalmente faltou esse amor esse respeito esse tato da parte do Marti e a Binotto e aí isso foi determinante para o fim para o encerramento do seu ciclo em Maranello um ciclo que não foi por completo um fracasso Vitor se a gente analisar pelos números o fato de o Vettel ter vencido 14 GPs ter terminado duas temporadas 2017 e 2018 como vice-campeão mas é claro alguém que chega com o porte do Vettel o tetracampeão do mundo é claro que se espera muito mas toda essa movimentação política dentro da Ferrari essa instabilidade nos bastidores é claro que acaba comprometendo o desenvolvimento da equipe na pista e claro que o Vettel acabou sentindo então na Racing Point nesse 2021 vestido de verde o verde-rosa da meio-mangueira ele vai ter toda essa possibilidade de finalmente renascer e mostrar como ele mostrou naquele brilhareco lá no GP da Turquia que ele ainda tem lenha para queimar que ele ainda pode mostrar que ainda é o Sebastian Vettel que nós nos acostumamos a ver um grande piloto e uma grande pessoa não tem a pressão tão grande quanto tem na Ferrari não vai ter um companheiro de equipe como teve com o Leclerc ele vai ser um professor ali para o Lance Stroll que é um piloto até rápido piloto bom em chuva mas um piloto inconstante não sabe tratar por exemplo os pneus Pirelli não desgasta muito rápido tem esse problema que o Pérez por exemplo não tinha era muito bom em conservar os pneus e não tem essa pressão toda como eu falei até porque a direção da Aston Martin da Racing Point com o Lawrence Stroll com o Otmar Salfnauer sabe muito bem como tratar o Vettel mais ou menos pegando os tempos do Vettel da Red Bull né Fernando essa é a ideia na verdade essa ideia é saber que o Vettel tem ainda tem muito a corresponder e eles tem esse parâmetro de como o Vettel foi tratado nos tempos em que ele se tornou o Sebastian Vettel o Sebastian Vettel o tetracampeão do mundo no começo da década passada né então assim é o parâmetro ideal do Vettel sendo esse líder esse cara capaz de elevar a Aston Martin a um novo patamar a uma equipe de ponta mesmo da Fórmula 1 então essa é a grande aposta e foi uma grande aposta e foi isso que fez com que a Aston Martin dispensasse o Sérgio Pérez é o Pilar é uma bandeira dessa equipe correndo desde 2014 quando ainda se chamava Força Índia então assim eles tiveram de abrir mão de um piloto muito bom muito eficiente vencedor de corrida na Fórmula 1 pra contar com alguém com o Sebastian Vettel então assim não é pouco você falou assim dessa menor pressão é claro que ele vai ter a pressão por resultados mas infinitamente menor do que na Ferrari Vitor e tem uma cena que está na minha retina ainda do que aconteceu lá no fim de semana da despedida dele da Ferrari lá em Abu Dhabi que logo depois da corrida o semblante dele já estava outro já estava leve já estava bem mais relaxado como se ele tivesse tirado uma tonelada das costas e isso faz muita diferença faz muita diferença para o piloto não apenas no estado anímico mental mas isso também acaba se refletindo na pista então a gente pode esperar um Sebastian Vettel com uma postura diferente é claro o carro tem potencial as diferenças no regulamento para esse ano são poucas algumas mudanças em termos de assoalho no carro para ter um pouco menos de downforce mas a base é a mesma então assim diante dessa perspectiva a gente pode esperar um Sebastian Vettel muito mais combativo um piloto muito mais eficiente e com essa capacidade de liderar a equipe Aston Martin nessa temporada 2021 O que a bola de cristal de Fernando Silva traz para Sebastian Vettel em 2021? Eu prevejo Vitor Martins Sebastian Vettel vai vencer duas corridas em 2021 vai beliscar pelo menos outros dois pódios vai mostrar ao mundo que ainda tem muito potencial ali tem muita capacidade tem muita muita lenha para queimar nesses próximos anos de Fórmula 1 vai ser um grande ano para Sebastian Vettel o pai Fernandão está prevendo isso para o futuro Sebastian Vettel em 2021 O que você é em casa prevê para Sebastian Vettel coloque aqui nos comentários desse vídeo nós queremos saber a sua opinião e debater com você nesse espaço do grande prêmio não se esqueça de dar o like nesse vídeo de se inscrever no canal ativar as notificações sempre é muito válido para nós grande 2021 para você Fernando Silva para nós meu rei muito axé muita força muita saúde muita energia que esse 2021 e muita vacina também que esse 2021 possa trazer muita saúde muita energia para nós muito trabalho também que possamos relatar grandes momentos do esporte ao motor em todos os aspectos conte comigo sempre tamo junto valeu demais tamo junto Fernandão obrigado por tudo e para você em casa um grande abraço fique aqui no canal do grande prêmio no youtube tchau 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 tchau